Música Bora aí pra mais um Cada Casa um Caos. Eu sou a Luca e semanalmente tem vídeo inédito aqui no canal, né? Tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções e comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli que tá num corre louco e vez ou outra a gente consegue ter ele por aqui. Pra quem tava com saudades, hoje temos nosso querido Mário Sérgio Picorelli. E falando em saudades, no episódio de hoje a gente vai ver o divo máximo do hard rock, o Sebastian Bach. E é Bach mesmo, né? O Bach ele pegou ali do músico genial, o Johann Sebastian Bach, né? E na gringa fica muito mais como Bach. Ele mesmo se chama assim, né? Aqui no Brasil uma geração falava Sebastian Bach. Mas vamos lá, o Sebastian Philip Burke nasceu nas Bahamas no dia 3 de abril de 68, mas foi criado em Ontário, né? No Canadá. Filho da Kathleen Mayhunter e o David Burke. E é irmão de uma galera cheia de talento, né? São oito. O Alex, Jeff, Nick e o Charlie são pintores, assim como o pai. O Zach era goleiro de hockey. A Dylan, que é atriz e modelo. E o nosso querido Sebastian, que seria um dos principais vocais do hard rock. Quem inspirou ele a começar a soltar a voz mesmo foi a mãe e também a tia. Ele conta na biografia 18 in Life, Minha Vida, no Skid Row, que elas estavam sempre pela casa ali cantando hinos como Fire, maravilhoso som do Hendrix. Então o Meninote meteu a marcha na cantoria e com oito anos fez teste pro coral da igreja anglicana de todos os santos. Passou, mas passou bonito, com louvor e tudo. Na escola, o Sebastian era a turma do fundão total, assim, né? Ele usava direto e queria chamar a atenção, inclusive pra fazer amigos. Quando ele começou a cantar, geral, queria colar nele, né? Sebastian, ele adorava isso. Só que naquela fase de adolescência, né? De transformação, bigodinho de penugem, a voz mudando, né? A voz dele começou a falhar, depois dava aquela engrossada e afinada. E aí depois, meu Deus, ele ficou morrendo de medo, de perder o respeito da galera, porque não sabia como que a voz ia ficar. Então ele se trancava no quarto, escutava Rush Police em looping e ficava lá treinando por horas. Agora, imagina se na época ele tivesse a MusicDot, hein? Opa, história! Aí ele ia poder acompanhar as aulas de canto, né? De quebra, aprender vários outros instrumentos. Eles dão aula de canto ensinando você as técnicas corretas, né? E é pra qualquer idade, tem os melhores professores. Então já aproveita e entra lá, que tem desconto absurdo no link que tá na descrição, que é musicdot.com.br barra promoção barra luca. Bom, o Sebastian começou cedo o Corre da Música, né? Ali com 14 anos, tava de fronte na sua primeira banda, o Kid Wicked, e depois com o Madame X. Você viu aí? Uma denda aí, pacha de cabela de tia louca, né? E um grupo também de Toronto, chamado VO5. Mas foi num casamento de um amigo que rolou o alinhamento das estrelas. Ele e apenas o Zach Wild, veja só você, invadiram o palco do casório e começaram a fazer um som, chamando a atenção dos pais de um menino chamado John Bon Jovi. Veja só você. E aí eles ficaram bestas, né? Com a voz desse menino. Então com 18 aninhos deram a letra. Rapaz, a banda de um amigo do meu filho tá procurando vocalista, porque você não faz um teste. O amigo era o David Snake Sable, que era parça do John Bon Jovi desde molecocha, de infância mesmo. E já tava fazendo o corre com o Skid Row, que na época tinha o Matt Fallon na voz, que também fez parte do Antrax, sensacional, por um breve período. Depois que ele saiu, os caras ouviram falar do Sebastian e mandaram a fita ali com as demos. Ele já tinha, na época, mulher e filho, né? Mas não hesitou em pegar um avião, trombou com os caras e tava pronta ali pra mudar a vida. A química foi instantânea, né? Quando tava pra lançar o disco, os caras não queriam que a faixa favorita do Sebastian, né? Que era uma baladinha, que eles não davam nada. I remember you. Então, falou, não, essa música a gente não vai pôr no disco. E o Sebastian, vamos pôr, vamos pôr. Aí ele deu um salve ali no produtor, Doc McGee, e disse, se liga nesse som que os caras não querem colocar no álbum, titio, me ajuda aí. Aí o Sebastian conta que depois que a música terminou, o produtor disse, vocês não querem essa música no disco? Meus amigos, ela já tá no disco. E você já sabe, né? O que aconteceu, um sucesso avassalador. O primeiro álbum, o Fantástico Alto Intitulado, de 89, botou o Skid Row na pista, com os dois pés no peito, assim, trazendo clássicos como 18 and Life, esse vídeo inesquecível, né? Youth Gone Wild, Peace of Me, e a já citada balada I Remember You, que foi um estouro inacreditável. Dois dias depois do lançamento do disco, eles já estavam abrindo shows da turnê do New Jersey, do Bon Jovi, esse disco também é muito bom. Daí pra frente, a ascensão foi meteórica, né? Um dos meus primeiros CDs que eu ouvi no Disque Man era o Slave to the Cry, de 92, né? Aliás, a capa é uma pintura do pai do Sebastian muito legal, né? Venderam milhões, lotaram estádios do mundo inteiro, e era uma das maiores bandas do estilo na época, né? Batendo de frente ali com o próprio Bon Jovi, Motley Crue, a gente já falou do Tommy Lee aqui, e também colado na bota do Gazerose. Junto com a fama, os problemas com o excesso de baguncinhas, biritas e os tóxicos começaram a marinar um Sebastian bem difícil de aguentar, né? O cara estorvava, assim, disse que ele se achava, até ele estava com geral. Chegou a sair na mão com o John Bon Jovi, foi ameaçado de morte pelo pai do John, de tão puto que ele estava. Nem os fãs escapavam, viu? Uma vez, no meio de um show, tacaram uma garrafa no Sebastian. Ele ficou ultra, mega, pistola, e devolveu a garrafada. Se jogou na galera e começou a distribuir porrada pra tudo que era lado, assim. Só que ele errou e acabou quebrando o nariz e a cabeça de uma menina que nem estava na história, assim, estava de chapéu atolado. E por isso, ele foi preso. Bom, esse comportamento inaceitável foi amargando na boca do resto do Skid Row. Junto disso, veio o fracasso, que foi o lançamento e a turnê do Subhuman Race, de 95, né? Os caras atingiram o teto do saco cheio, e pouco tempo depois, em 96, deram o pé no Sebastian. E estava, então, findada uma das maiores bandas de hard rock de todos os tempos. Os motivos? Cada um fala uma coisa ali na banda, né? Diz que ele foi chutado depois de marcar uns shows abrindo pro Ki sem avisar os caras da banda. Essa é a versão da galera da banda, né? Que eles estavam com um projeto paralelo e não poder cumprir essas datas. Aí, o Sebastian ficou putaço. Já o Sebastian retruca dizendo que isso é papinho, que nunca aconteceu isso, mesmo porque ele nunca marcou shows, quem fazia isso eram os empresários. Então, nem me viu. No final das contas, o Skid Row seguiu o baile, sem ele. O fato é que o ego do Sebastian não era um problema só pros caras do Skid Row. Dá pra sentir o drama só de ver as entrevistas e manifestações nas redes sociais, pra ver que ele, de fato, apareceu uma pessoa bem difícil. Então, geral, ali, ela ficava só com cheio dele. Claramente, ele ama a própria voz, né? Tá sempre falando dos seus agudos maravilhosos e tal, de como ele grita, de como a sua voz é incrível. Já deu show em boteco, porque os caras não deixaram ele sair pra fumar com o Birinite, que ele tava tomando. Saiu esperneando, mordeu a mão de segurança, assim. E ele ficava gritando, Vocês sabem quem eu sou? Tem uma entrevista pra Loudwire, que o Moeninho lá pergunta o nome de batismo dele. E ele fica à pistola, falando que não quer passar essa informação. Tipo, não aguento mais ouvir falar sobre isso. Alguém, por acaso, pergunta pro Mick Jagger o nome dele? Bom, o Cadu Pelegrini, do Chiara Rocks, chegou a fazer um projeto, né? Com ele. E disse no podcast muito legal, Fala Cadabra, né? Que ele realmente se acha o Rockstar. Contou também que no show que eles fizeram, o Sebastian atravessou e cantou todas as músicas que estavam programadas pro Cadu. Nem mais, nem menos. Tipo, simplesmente fiz. E você que lute. E ainda queria que ele subisse pra fazer o Beck. Ele termina dizendo que o divo tem uma arrogância um pouco acima da média. Simpático, né? Em 2012, quase rola uma reunião por baixo dos panos ali, né? Tava rolando umas conversas, mas o emocionado Sebastian foi na imprensa e deu com a língua nos dentes, não aguentou. E contou tudo, mesmo com as negociações ainda em estágio embrionário. Aí, foi o prego que faltava no caixão do Skid Row. Rachel Bollum disse que, parece o do Friends, né? Rachel Bollum. Ele disse que eles estavam começando a trocar uns WhatsApp e tal, mas depois de poucas conversas, eles se lembraram por que que demitiram ele da primeira vez e que nada vale sua felicidade e paz de espírito. Pois é. Bom, com o Skid Row ou não, o Sebastian também seguiu. Tem sua carreira solo, inclusive tem o álbum Angel Down, né? Que também tem a capa pintada pelo pai. De novo, coisa linda. Fez uns trampos na Broadway, participou de séries como Gilmore Girls, né? E trailer Park Boys. Chegou até a dublar o Tritão do Bob Esponja lá. Egocêntrico ou não, o que importa pra gente é o som. E nesse aspecto, né? A favor. O Sebastian é lenda. Marcou uma geração. As paquitas geriátricas amam. Quem jogou um trufo também. Quem não se lembra de Itinha Life e tantas outras, né? E pra falar do Sebastian Bach, então, vamos ver o nosso querido psicanalista, professor, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Mário, não vou nem te fazer uma pergunta. Manda aí o seu solo e vai que vai, Mário querido. Pessoal, um grande abraço. Estou eu aqui de novo, dessa vez, no episódio do Sebastian Bach, que, pelo visto, é uma figura sui generis. Pelo que eu entendi do texto da Luca sobre o cantor, a hipótese que me fica é que ele é um rapaz para quem as coisas giram em torno do seu próprio umbigo. Ou seja, trata-se de um indivíduo meio egocêntrico. É claro que isso é uma mera hipótese, porque, de fato, nós não estamos dentro dele e nem próximos a ele para saber se as coisas são assim mesmo. Mas não deixa de ser um gancho para se falar sobre o egocentrismo e a maneira como ele se expressa, que é através do egoísmo. O sujeito egocêntrico é um ser apenas interessado em suas necessidades. Se achando o centro das atenções, com o senso de autoestima inflado, ou seja, é o famoso The Best. A pessoa egoísta, via de regra, não sofre por ser egoísta. Seu modo de ser está tão integrado ao seu ego que o egoísta não se dá conta de que ele é egoísta. Ele só se dará conta da questão quando alguém do lado de fora de sua vida lhe mostrar os seus atos e suas consequências. Tal como ocorreu com o colega dele, o Scott Hill, quando o descartou em alto e em bom som a impossível amizade entre eles, dizendo, desculpa, nem há pau que isso vai acontecer. Trocando em miúdos, uma pessoa egoísta não leva em conta a perspectiva do outro, sendo a sua a mais importante. Podemos até entender que o egoísmo expressa, regressivamente, o desejo infantil de se manter viva e atuante à fantasia egocêntrica, ou seja, o desejo de continuar sendo, para sempre, a sua majestade o bebê. Para ampliar ainda mais o assunto, além dos fatores pessoais que fazem parte do universo do egoísmo, não podemos nos esquecer que vivemos em uma cultura que, como denuncia o historiador Christopher Lesch, é uma cultura do narcisismo, permeada pela moral do individualismo e onde o egoísmo faz parte das relações. Bom, por fim, pelo que nos ensina Freud, um certo egoísmo é necessário para que possamos ser minimamente saudáveis. Tudo na dose certa, né, pessoal? Um beijo a todos! E aí, curtiu? Tomara que sim! Se sim, seria simpático você, então, mandar aí um comentário, deixar o seu like, que isso, obviamente, ajuda a gente a somar aqui a nossa comunidade de pessoas que amam música, psicologia e também biografia. Valeu demais! Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. Você que ficou até o fim, então, vai um spoiler, vai ser o Anthony Hopkins. Demais, hein? A história desse ator descobriu que tinha... Não vou falar, mas tá bom. Semana que vem. Valeu! Me segue no Insta.